Música Saudações transportadoras, Léo Doca na área. Sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a vida em movimento aqui na TV Transporta Brasil. O canal que traz para você todo dia útil vídeos sobre transporte, sobre logística, sobre a vida em movimento. E hoje a gente está no evento da Scania para mostrar para vocês esses caminhões aqui da geração Euro 6 da marca que trazem diversas tecnologias, muita rentabilidade e conforto para o motorista. E você que transporta o Brasil de verdade não vai perder nenhum detalhe. E já começa o vídeo deixando aquele joinha que ajuda demais no nosso trabalho. E olha, se você ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreve aí e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Bora lá! A Scania apresentou suas armas para o disputado mercado de caminhões pesados e semi-pesados no Brasil. Depois de problemas com o fornecimento de peças, de vivenciar um início de ano difícil, com o mercado amargado pelos juros altos e algumas incertezas econômicas, a empresa colocou sua frota na rua e demonstrou seus produtos repletos de munição na era Euro 6. A começar pelo Super, a plataforma de motorização completamente nova que traz economia de combustível comprovada e que nas primeiras operações com os clientes apresentou consumo até 16% menor em comparação com outros caminhões similares de outras marcas. Apesar de ter um custo de aquisição superior, os caminhões da gama Super e da Scania trazem novidades no projeto do motor, que tem nova arquitetura e injeção de alta pressão aliada a novas tecnologias, como o sistema eletrônico de alimentação de seu tanque de diesel, o Fold, a altíssima compressão interna do motor, que se traduz em altos torques a baixas rotações, os maiores intervalos de troca de óleo e manutenção, e as novas caixas de transmissão Opticruise, além do eixo traseiro superdimensionado. E por falar em compressão, os novos motores Super da Scania permitem o emprego dos freios CRB, que trabalham aproveitando a energia dos cilindros para uma frenagem auxiliar que, se for aliada ao retarda, rende uma força de frenagem superior a mil cavalos de potência. Dirigir o Super é uma experiência agradável, confortável e cheia de certezas de que os caminhões com essa plataforma entregam o que prometem. Prova disso é a venda de 4.500 unidades do Super no Brasil. E para aqueles transportadores que pediram uma alternativa com custo menor, a Scania apresentou a Gama Plus, com os caminhões R450 e R540 Euro 6, que usam os motores da geração NTG e estão sendo vendidos com pacotes de série, incluindo airbag de cortina, 2% de economia de diesel em relação à geração anterior, sistemas de segurança eletrônicos, geladeira de bordo e defletores, conforme a gente já mostrou aqui em um vídeo no Transporta Brasil. Esses caminhões da Gama Plus saem com preço de 6% a 8% menor do que os do Super e já venderam mais de mil unidades. Nos semipesados, a Scania também apresentou novidades. Com a palavra, Alex Nutt, diretor de vendas e soluções de transporte da Scania. Eu trago aqui duas novidades em veículos semipesados. As motorizações 280 e 320, nas versões 4x2, 6x2 e 8x2. Veículos com alto torque e máxima eficiência energética, até 22% mais econômico do que a geração Euro 5. Veículos equipados com suspensão a ar, que traz conforto não só para a carga, mas também para o nosso motorista. E veículos equipados com Hill Road, assistente em rampa e assistentes de estabilidade. O único veículo do mercado que é possível montar assistente de frenagem e assistente de leitor de faixa. Veículos que na nossa tríade de produtividade, conforto e segurança, trazem o melhor TCO e o melhor valor de revenda. O sucesso é tamanho, que desde o início de 2023 até agora, junho de 2023, já comercializamos mais de 600 unidades. Com sucesso em vendas, o veículo adequado ao perfil do negócio dos nossos clientes. Mas paramos por aqui? E não para por aí não. Tem mais novidade porque a Scania deu um jeito de aumentar a autonomia dos caminhões a gás. Está lançando aqui, ó, essa nova linha que é a X-Gás ou X-Gás, com muito mais autonomia para o transportador que precisa cumprir suas metas de ESG. Ivan, vocês tiveram bastante trabalho de engenharia nesse caminhão. Qual que é a novidade? Bom, Léo, vamos começar aqui pelo G410. Então, G temos aqui a nossa cabine, linha rodoviária, para atingir aqui a autonomia de 900 quilômetros que esse caminhão proporciona. 410, que trata-se de um motor 13 litros. Então, a gente tem um motor 13 litros, 410 cavalos de potência. Esse motor, ele entrega um torque de 2.000 newton-metros. Então, é um torque bastante forte. Vamos conferir os tanques e qual foi a grande novidade aqui desse produto? Só um detalhe, o X-Gás significa Extended Range Gas. Então, é um veículo voltado para autonomias maiores. E qual foi o segredo aqui desse produto? A gente tem aqui um veículo rígido. Então, esse veículo, a gente tem uma distância de entre-eixo de 6.950 milímetros, para a gente acomodar aqui todos esses cilindros de gás. Então, aqui a gente tem, nessa parte dianteira, a gente tem aqui, 4 cilindros do lado esquerdo e 4 cilindros do lado direito de 95 litros. E aqui na parte traseira, a gente tem mais 8 cilindros aqui de 118 litros. Tudo isso daqui para a gente fornecer, mais ou menos, em torno de 450 metros cúbicos de gás, que proporciona uma autonomia de até 900 quilômetros. E é legal a gente falar, já que a gente está aqui do lado dos cilindros, o pessoal pergunta muito, mas é seguro esse tipo de equipamento? Ele não corre o risco de uma colisão na rodovia, dele explodir? Primeira coisa é que ele é um equipamento de alta tecnologia com revestimento, igual de um míssel que é utilizado em algumas situações militares. E ele também tem um sistema de válvulas que não deixa o gás ficar em alta pressão quando tem algum rompimento, alguma coisa, para ele expelir esse gás e para ter uma segurança. Isso aí, além de segurança, traz versatilidade para a operação, né? Exato, tem essa questão de confecção dos tanques, como você falou, é parecido com o míssel, então você não tem nenhum ponto de solda nesse tanque, é um tanque feito em aço. E em cada cilindro desse, se você olhar aqui, você tem aqui as válvulas que estão analisando a todo momento a temperatura desse gás, a pressão, e se você tiver uma colisão, batida, ele solta o gás. Então você não tem explosão, ele libera o gás. E vamos falar também desse motor, que é um motor Scania, ele é um pouco diferente do motor a diesel, porque ele é um motor ciclo-auto, ou seja, no projeto, desde a tela em branco até a fabricação, ele é criado para rodar com o gás. E além dele ter aí uma performance muito parecida, quase igual do diesel, ele é também um motor mais sustentável, porque ele tem um ruído menor, mais conforto para o motorista a bordo, e ele também tem emissões menores que atendem ao Euro 6 já, né? Exato, quando a gente estava na época do Euro 5, a gente já comercializava o gás, ele já atendia as normas Euro 6, então não precisou de nenhuma atualização para a gente continuar atendendo a norma Euro 6. Outro detalhe é que ele não precisa de arla, né? Então toda a tecnologia dele e nível de emissão já faz com que você não utilize o arla e, em contrapartida, você tem a recirculação de gás no próprio motor. Pessoal, e a engenharia da Scania utilizou muito bem a lei da balança nesse conjunto aqui, porque ele é um veículo que consegue transportar até 30 pallets. Como é que é isso, hein? Bom, vamos lá, aqui vocês estão vendo um veículo rígido. Então você pode ter uma plataforma de carga nesse veículo, e a vantagem de você ter um motor 410 cavalos de potência é que você consegue colocar também, atrelar uma julieta. Então se vocês verem aqui, esse caminhão, ele já vem preparado com o engate traseiro. Então esse engate traseiro, ele possibilita a que você colocar uma julieta. E aí, diferente dos veículos articulados, pela legislação brasileira, um veículo articulado você consegue levar aí um comprimento máximo de 18,60. Com o veículo rígido, mais uma julieta, você consegue levar 19,80 metros. Isso daqui nos permite colocar até uma plataforma de carga que possibilita colocar 30 pallets. E a carga também você consegue variar. Você tem aqui só o caminhão com PBT de 29 toneladas. Se você tiver uma julieta, esse PBT ele sobe para 49. Se for uma julieta com dois eixos. Se for três eixos, 56 toneladas. Então você tem uma versatilidade muito grande com esse caminhão. É isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixe o joinha que ajuda demais o trabalho. E olha, para você ficar bem informado sobre o mundo dos transportes, é só seguir a gente aqui no arroba Transporta Brasil, no TikTok, no Facebook e também no Instagram. E para ler o nosso noticiário todo dia, é só entrar aqui no transportabrasil.com.br. Eu sou o Léo Doca e te vejo no próximo vídeo. Até lá! Tchau! Tchau!